As urnas foram todas ligadas, enfileiradas e preparadas para receber as informações necessárias para as eleições deste ano. A etapa deste final de semana é uma das mais importantes. São nos próximos três dias que serão inseridos os cartões que contêm as informações dos candidatos. Procedimento previsto pela resolução do TSE, que tem o cronograma fixado para todas as zonas aqui de Minas Gerais nesse período de 26 a 30 de setembro, onde a gente faz a carga das urnas e a inserção dos dados oficiais e elas já ficam prontas para o dia da eleição. Toda a programação é feita com acompanhamento do juiz eleitoral, que libera o sistema para a programação. Todo esse processo é de extrema segurança. O cronograma vai até terça-feira. É um procedimento extremamente seguro, porque todos os programas têm assinatura digital, têm a criptografia, então é um procedimento bem seguro. O cronograma vai até terça-feira.